Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas, espero que essa live de ambientação ajude a vocês, nossos alunos que consigam fazer as suas disciplinas com uma melhor qualidade possível. Antes de nós começarmos, eu gostaria de comentar uma coisa com vocês, né? Como é a metodologia na condução de um curso EAD? Gente, graças à tecnologia, hoje podemos desfrutar de diversas praticidades, sendo uma delas a educação à distância, que tem atraído cada vez mais pessoas. Também puderam ter um diploma sem precisar sair de casa e ainda conciliar os estudos com outros a fazeres é realmente uma enorme vantagem. Hoje, muitas instituições podem proporcionar isso, incluindo a Unifapess. E o que cria mais ou menos destaque para elas é a metodologia EAD que elas adotam. O EAD é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorrem com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, desenvolvendo atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos, tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil. Como desenvolvimento da tecnologia, das ferramentas web, os cursos de EAD ganharam ainda mais qualidade e aperfeiçoamento na metodologia de condução. Os cursos e disciplinas de modalidade e a distância oferecidos aqui pela Unifapess são certificados pelo Ministério da Educação e oferecem diploma com o mesmo reconhecimento dos cursos presenciais. Senhores, com isso, eu gostaria de passar para vocês a professora Vitória. Professora Vitória, uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal que está assistindo a live. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, né, dando as boas-vindas aos novos alunos e também aqueles alunos que estão com um pouquinho de dificuldade em fazer o acesso ao Moodle, né, que é a nossa plataforma digital, em utilizar o WAE, de baixar algumas atividades, apostilas, de solicitar alguns protocolos. Então, eu vou explicar para vocês algumas coisas, tá bom? Então, vou entrar aqui para vocês no sistema. A princípio, quando vocês fazem a matrícula, né, no outro dia, nós, né, os tutores, entramos em contato com vocês. Vocês recebem um e-mail com a senha, com o login, caso isso não aconteça, né, vocês devem entrar em contato com os tutores de vocês, do curso de vocês. Então, aqui eu vou entrar com o login de acesso, né, de um aluno, do Jefferson, que me emprestou o login dele. Então, vou entrar aqui, então, vou entrar aqui. Geralmente, a senha, ela é os dois dias, né, do aniversário, por exemplo, a minha senha seria 10-07-97, né, os dois dias do aniversário, os dois do mês e os dois últimos do ano. Então, aqui eu vou colocar o do Jefferson, fazer o acesso. Então, aqui a princípio, né, essa é a primeira imagem que a gente tem do mudo. Então, aqui mostrando para vocês, nós temos a parte do financeiro, às vezes o aluno tem dificuldade em pegar algum boleto. Então, aqui nós temos o extrato, né, vocês podem estar visualizando, ah, preciso de um boleto, então aqui já tem. Aí vocês podem estar olhando aqui, né, pegar um boleto online, por exemplo. É sempre nessa parte do WE, aqui nessa parte, assim, vocês podem estar visualizando. Aqui em cima, no cantinho esquerdo, tem a parte de protocolos, às vezes o aluno fez um outro curso e quer eliminar algumas disciplinas. Então, o aluno deve, né, vir aqui no WE, que é o aluno NET, aí vem um protocolo, aí entra aqui, entrada de requerimento. Aí clica lá, entrada de requerimento, e aqui tem todos os tipos de solicitações, requerimentos que os alunos podem estar fazendo. Aqui tem de protocolo de estágio, de histórico escolar, foto para carteirinha, tem todos os tipos de protocolos que o aluno vai estar utilizando. Aqui o principal, né, que é o nosso foco, que é o Moodle, onde fica disponível todo o material de estudo do aluno. Então, o aluno clica aqui no Moodle, né, que é esse Mzinho com um chapéuzinho acadêmico, e vai clicar aqui em acessar Moodle. E ele já é redirecionado. Às vezes, pode acontecer o quê? Quando o aluno clica em acessar o Moodle, fica essa aqui, ó, acessando. Quando fica isso de acessando, é porque o pump up do seu computador, né, do seu navegador, ele está bloqueado. Então, se você não conseguir desbloquear sozinho, pode pedir orientação para o doutor, que o doutor vai estar enviando um tutorialzinho, vai estar enviando um áudio, um vídeo, explicando, né, para você estar vindo no cadeadinho aqui, ó, liberando o acesso, né, para o navegador para o site do Moodle. Então, você já é redirecionado automaticamente. Aqui eu peguei do Jefferson, que ele é um aluno que já está, ele está no segundo módulo, né, então aqui ele já fez a disciplina de ambientação, ele fez a disciplina de comunicação e expressão, e agora está cursando a disciplina de bases biológicas. Então, eu vou entrar aqui na disciplina de bases biológicas, né, para os alunos terem uma noção como que envia algumas atividades. Então, aqui, essa imagem, né, a visão que tem da disciplina, quando a gente clica dentro da disciplina, às vezes, alguns alunos vêm e falam assim, ah, professora, aqui embaixo, ó, eu voltei aqui, aqui embaixo, nos próximos eventos, ó, tem esses avisos falando das atividades, eu posso fazer as atividades por aqui, eu recomendo sempre os alunos a entrarem diretamente nas disciplinas aqui em cima, onde vocês podem visualizar que tem três disciplinas aqui para o Jefferson, né, recomendo olhar ali porque você consegue ter uma visão mais ampla, assim, uma visão detalhada da disciplina. Então, aqui você consegue ver, né, as datas certinho, então, essa disciplina de bases biológicas, os alunos do terceiro módulo, que são os alunos novos, ainda não tem essa disciplina, vão fazer depois. Então, aqui, a princípio, a gente tem a apostila do aluno, então, né, da disciplina, desculpa, vou entrar aqui nela enquanto ela carrega. Aqui tem também o calendário acadêmico, eu sempre envio o calendário acadêmico quando eu vou dar boas-vindas para os alunos, para eles poderem, é, ficarem atentos às datas, aos prazos certinhos. Aqui tem o WhatsApp, para poder estar entrando em contato comigo, sempre que tiver alguma dúvida relacionada ao pedagógico. Aqui tem o grupo do WhatsApp da turma. Em relação a, assim, alguns alunos perguntam, é, ah, o WhatsApp, o grupo, né, do WhatsApp da turma. A gente não pode interagir com os alunos? Esse grupo, ele é redirecionado, assim, mas para recados, né, Então, a gente não abre ele para os alunos conversarem, porque senão, é, fica muito disperso, os alunos acabam perdendo, né, os recados, que é o principal foco. Então, aqui na apostila, né, eu abri aqui, é a apostila de bases biológicas, então, aqui, você consegue ter toda a visualização do conteúdo. Aqui, ó, no cantinho superior direito, você consegue fazer o download, ó, tem uma setinha aqui para baixo, vários alunos perguntam, ah, professora, como que eu vou baixar essa apostila? É só você, né, clicar lá dentro da apostila, né, a apostila da disciplina, dá um cliquezinho nela, ela vai abrir, assim, e aí você só clica nela aqui, e aí vai abrir aqui, né, essa, essa parte, e aí você clica lá em salvar. E aí a apostila já vai baixar e você vai ter ela no seu celular ou no seu computador. Então, aqui tem o meu e-mail também institucional, caso vocês queiram mandar alguma coisa. Aqui tem uma breve apresentação da disciplina, que o professor, ele explica lá sobre a disciplina, fala sobre o currículo dele, a formação, e como será a divisão da disciplina, né, no decorrer desse período, aqui tem os slides que o professor utiliza no vídeo, e também o áudio da apresentação. A princípio, esse áudio, ele não está disponível para download, tá? Esse vídeo vocês podem assistir ele no Moodle, ou vocês podem abrir ele no YouTube. Eu vou abrir ele aqui para vocês visualizarem, dá um cliquezinho nele. E aqui vocês, ó, clicando aqui, ele redireciona já lá para o YouTube, ó. Às vezes o aluno prefere, né, visualizar a aula no YouTube, então ela já carrega ali mesmo. Deixa eu fechar aqui a apostila. Vou pausar aqui. Então, aqui nós entramos na unidade 1, de acordo com a divisão que o professor explica lá certinho. Temos o slide, tem o áudio, né, então aqui tudo certinho e dividido. A unidade 2. E depois que o aluno, né, assiste as aulas da unidade 1 e da unidade 2, ele é redirecionado, né, aqui embaixo, tem a atividade de estudo 1, que ela tem o valor de 0,5. Então, você dá um cliquezinho aqui, vou abrir em uma outra aba. Ó, aqui ela tem a data também, tem o valor e tem a data de prazo final. O que que nós orientamos para os alunos? Que eles não deixem para a última hora para fazer as atividades, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou responder para o Jefferson, né, vou entrar aqui. Então, você, para o aluno, né, responder, ele vai clicar lá, vai abrir a atividade e vai lá, tentar responder o questionário. Só dá um cliquezinho lá e aí vai aparecer a primeira questão. Aí pode ir para a próxima página e assim, né, você vai responder aqui do ladinho, né, qual que você julga a resposta certa. Quando o aluno for finalizar a questão, o exercício, né, vai clicar aqui, ó, finalizar a tentativa, tá bom? Então, essa foi a atividade de estudo 1. Posteriormente, né, tem a unidade 3, no mesmo formato, tem os vídeos, os slides e os áudios. A unidade 4 e depois outra atividade de estudo com o mesmo valor de 0,5 e também o prazo final aqui, ó, de entrega. Ó, só lembrando que essa disciplina, ela é uma disciplina do módulo 2. Alguns alunos que estão assistindo, eles são do módulo 3, tá bom? Então, nós temos alunos do módulo 3 e alunos do módulo 2. Então, assim, sempre fica atento, entra lá no portal, verifica qual o módulo que eu sou. Entra lá certinho e vê, ó, aqui tá escrito, ó, tem o módulo, módulo 2, a disciplina. Então, o aluno consegue ter acesso a essas informações. Atividade de estudo 2 tem o mesmo formato da atividade de estudo 1, né, Então, eu vou passar aqui para a unidade de estudo de caso, que ela tem um valor um pouquinho maior, que é de 1 ponto. Então, aqui o professor explica, ele é um vídeo, né, que ele explica o estudo de caso. Tem os slides também. Então, eu vou entrar aqui. Ela tem um prazo, né, ó, diferente para entrega. E aqui eu vou entrar para vocês verem. Tem um textinho que o professor dá do estudo de caso. Aí, aqui embaixo, ó, certinho, ó, adicionar o envio. Então, você vai ler o exercício, interpretar, né, fazer a interpretação do exercício certinho. E você vai lá, escrever, vai abrir lá, por exemplo, o documento do Word, escrever o documento. E aí, você salva e aí você vai aqui, ó. Você pode arrastar e soltar os arquivos. Aí, eu vou pegar aqui um documento, só para vocês verem como anexar o arquivo, porque, às vezes, os alunos têm muitas dúvidas. Ah, professora, como que eu vou salvar o arquivo lá dentro? Então, aqui, ó, eu dei um clique aqui, ó, nesse arquivozinho. Aqui, ó, escolher arquivo. Aí, ele vai me levar lá dentro do meu computador. Vou pegar um arquivo aleatório aqui e vou abrir ele. E vou enviar esse arquivo. Ó, só, o arquivo está aqui dentro já. Salvar mudanças. Ó, o arquivo já foi enviado para avaliação. Às vezes, o aluno, ele entra lá, coloca o arquivo e não envia para avaliação. O arquivo, ele fica salvo como rascunho. Então, assim, eu peço para que vocês prestem atenção nesse detalhe e envia o arquivo realmente, porque quando ele vem para rascunho, nós não conseguimos fazer a correção desse trabalho, tá bom? Então, eu vou remover o envio aqui, né, do trabalho do Jefferson Goitado. Depois, ele não consegue enviar o trabalho, tá bom? Só para vocês verem de exemplo. Aqui, nós temos a atividade prática, que tem um valor um pouquinho maior, que é 1,5. Vou abrir aqui para vocês verem também. Ó, para vocês poderem visualizar, aqui a atividade prática, ela tem o mesmo formato da atividade de estudo de caso. Tá, o professor dá um outro exercício aqui. Vão adicionar o envio da mesma forma. Vai anexar, né, o arquivo lá certinho. Também tem a opção de pegar o arquivo e arrastar ele, colocar aqui dentro. E aí, eu salvo a mudança e já envia. Não deixa salvo como rascunho. E outra orientação que eu dou é assim. Ah, o doutor não lê o trabalho. Vou colocar qualquer informação. O doutor lê o trabalho. Se tiver cópia, se tiver plágio. Ah, vou copiar do coleguinha, como por exemplo, vou mostrar aqui o fórum. O fórum é um trabalho aberto, né? Ele é compartilhado. Então, assim, ó. Aqui eu consigo ver a resposta de outros alunos. Então, assim, ó. Aqui é um tópico de discussão, né? Então, eu consigo ver o que os meus amigos estão falando sobre determinado assunto. Que é o assunto, né, aqui do fórum que o professor colocou. Então, eu vi aqui que o Wagner colocou um tema bem legal aqui. Uma resposta legal. Falei, ah, vou copiar do meu colega. Vou lá, copio tudo e colo a resposta dele. O doutor lê e o doutor pode zerar a sua resposta, o seu trabalho, tá bom? E aí, depois, você vai lá e fala, ah, o doutor me deu zero por quê? Aí, não entende a nota, vai tirar a satisfação. O doutor vai explicar, ó. Seu trabalho foi zerado por tal motivo, né? Então, assim. A orientação que eu dou é essa. Não vamos copiar o trabalho do coleguinha, nem o trabalho da internet. Vamos, se tiver alguma dificuldade, entre em contato com o doutor. Tá bom? Então, o fórum é assim. Deixa eu voltar aqui para vocês verem como faz a adição. Então, o fórum, vocês conseguem ter uma interação com os alunos, né? Aqui você lê o enunciado que o professor coloca sobre a atividade. Aí, clica aqui, ó. Acrescentar um novo tópico de discussão. Aí, tá aqui. Às vezes, o aluno fala assim, ah, professora, não consigo enviar a minha resposta no fórum. Ó, porque o aluno só escreve aqui e não coloca o assunto aqui em cima. Tem que colocar o título, tá bom? Porque senão não consegue, ó. Tá vendo aqui? É necessário colocar um assunto. Porque senão fica travado e você não consegue enviar, tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar outra coisa bem legal do fórum. É que vocês conseguem responder, ó. Aqui a resposta, né? Do Wagner, como exemplo. Então, aqui o Jefferson, no caso, que eu tô usando o Moodle dele, né? O acesso dele, ele consegue responder o trabalhinho aqui do Wagner. Então, ele leu lá e falou, ah, que legal, cara, gostei do seu trabalho. Ó, que legal aqui o trabalho, né? Dele, ele colocou a referência do site que ele utilizou. É bem legal isso também. Aí, eu aqui, o Jefferson, né? Gostei da resposta dele, falei, ah, cara, legal o seu trabalho. Comento aqui, respondo e envio a mensagem. Tá bom? Mas para o tutor da nota, tem que acrescentar um tópico de discussão lá, onde eu expliquei anteriormente. Todas as atividades, ó, como vocês podem ver, tem a data aqui certinho para poder estar enviando, tá bom? Não deixa para a última hora. Aqui tem a conclusão da disciplina, onde o professor dá um fechamento. Aqui nós temos as aulas ao vivo. Quando vocês recebem o calendário, vocês podem observar que lá no calendário tem as datas de aulas, algumas aulas ao vivo, tá bom? Então, nós colocamos aqui a aula ao vivo para vocês terem acesso, que fica melhor. Às vezes, o professor disponibiliza o slide que ele utiliza, né? Então, eu estou sempre tentando colocar aqui e manter o máximo atualizado para vocês. Em relação à prova curricular. A prova curricular aqui dessa disciplina está marcada para o dia 5. Então, ó, tem a data, tem aqui o valor da avaliação, né, da prova. A prova, ela tem o mesmo formato da atividade de estudo 1 e da atividade de estudo 2, que foi as primeiras atividades que eu expliquei lá em cima. Vou dar um cliquezinho aqui só para mostrar para vocês. Não vai dar para visualizar, né, porque ela vai abrir somente no dia 5. Então, aqui, ó, tem duas tentativas no caso dessa prova, né, só que ela vai abrir aqui, ó, somente dia 5. Então, agora não consigo mostrar, né, dentro da prova, mas tem o mesmo formato da atividade de estudo. Então, não precisa ficar, assim, nervoso para poder fazer a prova. Caso não consiga atingir a média, que a média é 6, para poder atingir, né, ter a aprovação na disciplina. Ah, fiz todas as atividades, fiz a prova e, mesmo assim, não atingi a média, que é 6. Tem uma nova oportunidade, que é a prova substitutiva. A prova substitutiva, ela vai ter uma outra data, que também está escrito aqui, ó. Nesse caso dessa disciplina, dia 13, do 8, tem o valor 6 também e tem o mesmo formato das atividades que eu expliquei anteriormente. E aí, pode estar fazendo essa prova, né, que ela, sim, ela vai substituir a nota anterior. Ela funciona da seguinte forma. Você faz essa avaliação, né, essa prova substitutiva e, caso essa nota seja maior do que a nota anterior, ela vai substituir. Se a nota for menor, você fica com a nota anterior. Aqui é a APP, que é um tópico bem legal, onde o coordenador do curso coloca alguns links de vídeos, alguns artigos, né, algumas coisas bem interessantes relacionadas à atividade prática profissional. O que eu vou fazer na minha futura profissão, né? Então, assim, às vezes a gente entra aqui nesses vídeos, igual, aqui nós temos, né, o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. É um vídeo bem legal. Tem também aqui sobre a Ana Primavesi, que é uma engenheira, assim, incrível, né? Então, assim, a gente encheu os olhos de ver mesmo alguns vídeos, algumas coisas. Então, nós ficamos, assim, bem encantados com esse tópico, porque é bem legal. Então, a gente vai ficando cada vez mais empolgado com o curso. Quando fecha a disciplina ou durante a disciplina mesmo, ah, quero ver minha nota. Aí, eu não sei ver. Ó, aqui no cantinho esquerdo tem, assim, ó, notas. Aí, eu dou um cliquezinho lá e vai aparecer aqui, ó, notas. No caso dessa disciplina, que é base biológica, não tem ainda nenhuma atividade entregue. Aí, eu vejo lá, não tem nada que, ou às vezes o aluno entregou, por exemplo. Essas três atividades aqui, essas três últimas, o tutor precisa fazer a correção. Às vezes o aluno entregou, não tem nota. Aí, vai lá conversar com o tutor. Tutor, por que eu estou sem nota? Ah, porque o tutor ainda não corrigiu. Se tiver o zero, pode ser aquele caso que eu falei para vocês. Vamos revisar o trabalho, ver o que tem de errado. Mas, às vezes, quando fica assim, ó, esse risquinho aqui do lado, é porque ainda o tutor não corrigiu, ele ainda não viu, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês poderem ver. Tem uma visão aqui das notas. Opa. Vou voltar aqui no curso. Ó, vou entrar dentro de uma disciplina agora que o Jefferson já entregou. E vou mostrar para vocês aqui como que faz a visualização de uma disciplina, né, que já tem as notas no caso. Essa daqui de comunicação e expressão, ele já entregou, já fez as provas certinho, todas as atividades. Então, vou aqui em notas. Aí, aqui, ó. No caso, ele entregou as atividades, fez aquelas duas, né, de atividade de estudo, entregou tudo certinho, teve nota máxima, ele é um ótimo aluno. Aqui, igual aconteceu, ó. Ele fez a prova, a primeira prova, a primeira oportunidade. Ele não foi tão bem, infelizmente, ó. Aqui ele consegue ter a visualização da nota. Daí, ele viu e falou, poxa, eu não fui tão bem. Vou fazer a prova substitutiva. Aí, o Jefferson foi lá, fez a prova substitutiva e foi muito bem, ó. Quase gabaritou a prova. E aí, o que aconteceu? Essa nota substituiu a nota anterior. Ele ficou, ó, a média dele ficou 9,1. Né, então, assim, aqui a gente consegue ter uma visualização das notas, né, certinho dentro da disciplina. Quando, aqui é relatório do usuário, né, quando clica aqui, ó, relatório geral, o aluno consegue ter visualização de todas as disciplinas que ele cursou dentro do curso, né, que ele fez dentro do curso. Por exemplo, a de ambientação, que é uma disciplina base, né, de um módulo base, que os alunos agora do módulo 3 estão cursando. Aqui, o Jefferson, ele entregou, não entregou todas as atividades ainda. Aí, ele consegue ver aqui, ó, a ambientação, a notinha dele. A de base biológica ainda não foi entregue, né, não foram entregues as atividades. Comunicação e expressão, a nota dele. Então, é, basicamente, o módulo, né, tem essa, essa cara, assim, essa visão, né, que os alunos têm. Aqui, vocês podem colocar foto no módulo, a fotinha de vocês. Conversar com o tutor também, através, aqui tem o chat, né, pode procurar o nome do tutor aqui, está conversando com ele também, através do módulo, tá bom? Então, basicamente, é isso. Se tiver alguma dúvida em relação ao módulo, de como acessar o WAE, pode estar perguntando para o tutor, tá? Tem o número do BLEEP também, que o BLEEP, ele é voltado, assim, tem alguma dúvida em relação a boleto, em relação à parte do financeiro, em relação à minha matrícula, que deu algum problema. Então, assim, lá no BLEEP, o aluno vai lá, é um, vai ter as opções, né, o aluno consegue conversar com a secretaria, com o financeiro e também com o tutor, né, tirar dúvidas pedagógicas. Então, assim, é muito interessante essa parte desse atendimento no BLEEP, que o aluno consegue ter um atendimento muito mais rápido, é bem acessível, então a gente está sempre recomendando, assim, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato. Tem alguma dúvida, professor, para estar... Opa, temos algumas aqui. Tá. É a primeira aqui do Albuquerque. Por que foi preciso esperar a pandemia para avaliarem que as aulas poderiam ser online e falando economicamente? Albuquerque, eu vou responder para você. O meu nome é Júlio César, tá? Sou coordenador do curso de Agronomia, Engenharia Ambiental e Gestão do Agronegócio. Então, por que que a gente foi só visto isso agora? Não foi só visto isso agora. Já faz muito tempo que existem cursos EAD no Brasil e no mundo, tá? Então, é... Não é uma disciplina que foi... Não é um curso que foi feito agora. O que aconteceu é que, no presente momento, como nós estamos tendo que ficar em isolamento social, não podemos fazer do modo como fazíamos antigamente, então, se tornou muito mais, como poderíamos dizer, assim, expressivo quando nós falamos no formato EAD, tá? Então, espero ter respondido a sua pergunta, Albuquerque. Temos uma outra aqui. As disciplinas, para você, da Evitória, as disciplinas, depois que eu termino, ficam abertas para acessar ou não? Ficam, sim, professora. As disciplinas, elas ficam, né? Naquele quadradinho lá do Moodle, quando a gente tem aquele primeiro acesso no Moodle, então, as disciplinas, elas ficam disponíveis lá. Há uma dúvida bem frequente que os alunos têm a respeito, assim, às vezes, eles visualizam, né, a disciplina, aquele quadradinho bem pequenininho, com a fotinha da disciplina, e ela tem uma barrinha embaixo que ela vai completando conforme o aluno vai fazendo as atividades, entregando as atividades. Às vezes, aquela barrinha, ela não completa mesmo. É o aluno, ah, doutor, eu entreguei todas as atividades, fiz a prova, e a barrinha não completou, ou tem um risquinho vermelho. Não tem problema, às vezes, ela fica mesmo daquela forma, às vezes, ela não completa mesmo, às vezes, ela completa e o aluno não entregou, às vezes, algum errinho no sistema. O que importa, sim, é a sua nota dentro da disciplina, se você entregou ou não a atividade. O Albuquerque ainda faz uma outra pergunta aqui. Já que somos alunos novos, por que não entregar na disciplina de ambientação? Deixa eu começar a resposta, daí você termina, Vitória. É, primeiramente, Albuquerque, por que a gente não joga direto na ambientação? Porque a ambientação, ela mantém o mesmo formato de uma disciplina, e nós temos aqui para mostrar para você como que ocorre uma disciplina no momento que você está utilizando. Então, é um pouquinho mais diferente. Concorda com esse meu ponto, Vitória? Sim, professor. Porque, assim, o que acontece? Foi até um questionamento nosso, antes da live, né, de mostrar para os alunos a disciplina de ambientação. Porque, assim, a disciplina de ambientação, ela tem apenas dois fóruns, tem, acho que, acredito que a atividade de estudo também, tem a prova. Só que, assim, igual eu mostrei a disciplina de base biológica, ela é uma disciplina completa. Então, posteriormente, acredito que o dia 26, agora, vai abrir a próxima disciplina, né, a primeira disciplina do módulo, para os alunos do módulo 3. Então, assim, os alunos já conseguem ver certinho como entrega uma atividade, como que eu pego uma atividade do meu computador, do meu celular, e consigo colocar dentro da disciplina. Porque a disciplina de ambientação, ela é realmente bem básica, né, só para o aluno ter aquele primeiro contato. E, às vezes, assim, ah, estou com dúvida de como fazer o fórum, alguma coisa. Já pergunta para o tutor, né, e também tem como responder as perguntas do fórum, também com essa disciplina de bases biológicas, como a gente apresentou agora. Vitória, ainda continuando, o Albuquerque fez uma pergunta que eu achei interessante. É obrigatório, tudo aquilo que você mostrou para a gente agora há pouco, na montagem do fórum, é obrigatório nós fazermos tudo aquilo? Ou seja, criar um ponto, responder alguns outros pontos, ou não? Eu sei que a questão de nota está valendo, né, então, teoricamente, seria obrigatório para a gente, né? Mas você poderia responder isso para mim? Sim, professor. A questão da live, da live, desculpa, do fórum, é que, assim, não é obrigatório o aluno interagir com o outro. E também não é obrigatório fazer nenhuma atividade, né? Se a gente for parar para ver, ah, sou obrigado a fazer atividade? Não, não é obrigado, mas vale nota, né? O aluno não quer tirar nota na atividade, né? Então, assim, a atividade está lá disponível, vale 0,5, se eu não me engano, o fórum, então, se o aluno não fizer atividade, não vai ter a nota, não tem como nós estarmos avaliando o aluno, né? Então, obrigatório não é, né? Mas é participação. Aquele detalhe, né, Vitória, o aluno tira 5 e 5. Verdade, professor. Esse 0 e 5 é a diferença entre ele ficar retido na disciplina e passar para a próxima, para o próximo módulo, né? Então, é muito interessante. Senhores, até tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, é... posso deixar de fazer os trabalhos e só fazer a prova? Gente, poder pode, mas é muito, mas muito perigoso, porque você tem que gabaritar a prova. Então, esses pontinhos a mais, esses quatro pontos a mais que estão divididos entre nos trabalhos, no fórum, na... nas outras estruturas do... da disciplina, é interessante vocês fazerem, tá? Outra coisa que perguntaram aqui... É, deixa eu ver aqui, cadê aqui? É, este vídeo vai ficar depois para acessar? Vai ficar depois nesse mesmo link e depois nós vamos colocar no YouTube também, tá? A vantagem é o seguinte, vocês vão ter... Se vocês tiverem... Vamos supor, com problema... Alguém que tem algum problema de audição, algum modo, vocês vão ter este vídeo legendado. Tá? Vai ficar aparecendo aqui, ó. Vai ficar aparecendo na sua parte de baixo esse vídeo legendado. Vitória, quanto tempo tenho para fazer as atividades e as provas? É, tempo de data ou tempo dentro da atividade, professor? É, tanto de data como da atividade. Então, a questão da data vai ficar, sim, é a critério do calendário. Por isso que eu peço, assim, para o aluno ficar muito atento no calendário. Se não é... Ah, se eu perdi o calendário, entra dentro da disciplina, tem o calendário lá na disciplina, né? Então, assim, sem o calendário, o aluno não fica. Ou entra dentro da disciplina, vai ter lá em cada atividade, né? A data certinho, como eu mostrei. Quando o aluno abre alguma atividade, ela não tem um prazo, né? Na questão de minutos ou horas para fechar. O aluno pode abrir, pode ter o tempo, assim, determinado para poder estar pesquisando, fazendo, né? Olhando no material, assim, ah, vou fazer atividade agora, por exemplo, tudo de caso. Vou assistir o vídeo que o professor disponibilizou, né? O material que ele disponibilizou, os slides. Então, assim, tempo em questão, quando o aluno abre atividade, não tem, tá bom? Em relação às datas, ficar atento ao calendário. Aí tem uma pergunta que essa, eu acho que é melhor eu responder. O Guilherme pergunta, o Guilherme pergunta, teremos aula prática? Sim, Guilherme, teremos, mas assim como ocorre no presencial, tem disciplinas que não tem aula prática, tá? Ou assim, elas teriam aula, teriam que ter aulas de laboratório. Mas como nós estamos num formato IAD, a nossa equipe está preparando para fazer com que vocês recebam em suas casas, ainda está sendo preparado, então peço um pouco de paciência, tá? E vocês vão poder ter esses equipamentos para vocês poderem fazer aí em suas casas, né? Essas aulas práticas. Ou, dependendo, vocês podem estar fazendo também com o auxílio do polo em algum ambiente profissional. de agronomia, mas isso vai ocorrer principalmente lá pro próximo ano, tá? Pra 2022, que começam bem as disciplinas práticas do curso de agronomia. Beleza? É o anônimo fez uma pergunta aqui, Vitória. Quantas chances teremos para fazer a prova e quanto tempo tenho para fazê-los? Até acontece uma coisa muito interessante, né? De vez em quando, quando a gente vai corrigir a prova, gente, a prova fica aberta por um dia, três dias aberta, a pessoa não termina de fazer a prova. Pode responder aí, Vitória. Verdade, professor. Teve a última, a última vez a prova ficou aberta por três dias e teve aluno que não conseguiu fazer a prova. Então, assim, a questão da pergunta, a prova ainda nós estamos fazendo, né, algumas adaptações. A chance de fazer a prova, a última vez foram duas tentativas, né, pra poder fazer a prova. Agora, nesse próximo módulo, também acredito que será dessa forma, tá bom? Nós estaremos passando para os alunos como que será essa, esse novo modelo, tá bom? Na questão das tentativas. e também não tem um tempo, assim, abrir a prova, tem o tempo para poder estar realizando. Então, tem o tempo, assim, né, tem a data, tem, assim, um dia para poder fazer. Tem aquele dia para poder fazer a prova e entregar, né? Deixa eu dar aqui um olá para o Plínio. Boa noite. Bem-vindo, Plínio, agora aos cursos de IAD da Unifateste. para o Plínio. É... Ellen, ela é aluna nova e vai começar o módulo 3. Aí, ela fez essa pergunta que eu acho interessante. Como eu faço os outros dois módulos? Então, é assim, o formato do... Do ano, né, vamos por assim, no caso do primeiro ano, como os alunos agora entraram, né, do terceiro módulo. Eles entraram no terceiro módulo, então, eles fizeram o terceiro... Estão fazendo, né, cursando o terceiro módulo. Quando terminar o terceiro módulo, eles vão para o quarto. Quando eles finalizarem o quarto módulo, eles vão fazer o primeiro e o segundo. Quando eles finalizarem o segundo, aí sim, quando eles vão ter, né, os quatro módulos concluídos, aí sim, eles vão para o segundo ano do curso, né? Não sei se ficou bem claro. Mas não vai ficar assim, nenhum módulo para trás, né? Vamos estar fazendo todos, né? Igual agora quem, por exemplo, quem entrou no segundo módulo, né, fez o segundo, vai fazer o terceiro agora, depois vai fazer o primeiro, aí depois vai fazer o segundo ano. Então, não fica nenhum módulo... Começando do segundo módulo, né? Isso. Não fica nenhum módulo para trás. Tá. O Plínio manda uma outra pergunta aqui. Quando eu faço atividade e a nota não é atingida, posso fazer ela em seguida ou tem um tempo para que eu possa fazê-la? Depende da atividade, né? Porque tem atividade de estudo 1 e 2, né? Que ele pode estar fazendo dentro das tentativas possíveis. Agora, eu não me recordo quantas tentativas possíveis estão agora na próxima, na disciplina nova, no módulo 3. Depois eu vou estar confirmando. mas as outras disciplinas, as outras atividades, como estudo de caso, o fórum, né? Elas têm apenas uma tentativa, né? O aluno faz o texto certinho, manda para o doutor, o doutor está corrigindo ali e manda a devolutiva para o aluno. Mais alguém com algum questionamento que queira fazer aqui? Não esquecendo que nós sempre vamos estar aqui presentes, né? Para vocês, vocês sempre terem acessos, né? Tanto a mim como coordenador, os outros coordenadores também, né? Até esqueci de me apresentar, Júlio Colela, coordenador de engenharia agronômica, engenharia ambiental, gestão do agronegócio, biologia bacharelado e química bacharelado. Provavelmente temos outros alunos de outros cursos aqui, mas os professores estão fazendo uma outra live, né? Uma live, como a Vitória explicou, para uma disciplina específica, né? Para os alunos que já estão, já estão cursando. Então, caso alguém tenha mais alguma questão, né? Sinta-se à vontade para fazer aqui que nós estamos esperando. vamos aguardar um pouco. Vamos aguardar um pouco. e entrando no módulo 3. Os outros dois modos anteriores vamos fazer quando? Eu acho que você já respondeu sobre isso, né, Vitória? Não abriu o microfone. Nós vamos estar liberando, né, por exemplo, agora quando finalizar o módulo 3, tem a data certinha lá no calendário, eu estou sem o calendário agora. Quando finalizar o módulo 3, vai iniciar o módulo 4. Os alunos vão para o módulo 4. Quando finalizar o módulo 4, os alunos vão para fazer o módulo 1 e o módulo 2. E aí, conclui, né, conclui-se o primeiro ano do curso. Tudo isso dentro do calendário acadêmico, né, que nós vamos estar disponibilizando. Se o tutor não enviar o calendário, o calendário vai ser disponibilizado dentro da disciplina. Então, o tutor não me mandou o calendário, o tutor não me mandou a pochila. Então, assim, tem que ficar olhando dentro da disciplina. Dentro da disciplina, a gente está sempre colocando o calendário, a gente coloca a apostila, tudo certinho, né, para os alunos não ficarem perdidos assim. Agora, são duas aqui que ficaram interessantes para mim, estão mais voltadas aqui para a parte da coordenação. O nosso curso terá provas presenciais no polo ou será feito 100% online? Guilherme, te respondo, enquanto nós estivermos em pandemia, que tivermos que ter isolamento social, no qual os polos estão, por exemplo, proibidos de receber alunos para ter aula, que a gente não sabe como estão. Vamos supor, aqui na nossa região, aqui, que nós somos de Maringá, Paranavaí, né, nós sabemos aqui que já está começando a ter aulas e os alunos vão poder fazer, por exemplo, nas instituições de ensino aqui, já estão podendo fazer as provas dentro da instituição, mas como nós não sabemos como que está no seu estado, que não seja o Paraná, por exemplo, tá, então no que que a gente, o que que a direção geral tomou de providência? Ela simplesmente colocou que enquanto o país não estiver estável e seguro para que vocês possam fazer a prova lá na, lá no polo que vocês estão inscritos, então nós preferimos manter essas provas online, tá, o Marnem, existe possibilidade de fazer disciplinas extras de outros cursos da faculdade? Marlen, existem dois modos, tá, você pode até, eu não sei se é possível você fazer disciplina de outros, de outros, de outros cursos, tá, não sei que você esteja inscrito, mas você, por exemplo, pode ter feito um curso, por exemplo, de contabilidade, e você venha começar a fazer gestão do agronegócio, você pode fazer um pedido de aproveitamento de matéria, tá, aí você faz esse pedido lá dentro do Moodle, no qual você vai fazer a... vai fazer essa inserção, essa inserção vai vir para mim, um detalhe muito importante, tá, sempre coloquem o histórico, ou seja, as notas que vocês tiraram e as emendas das disciplinas, principalmente das disciplinas que vocês têm certeza que vai fazer aproveitamento, não precisa, ah, tem que mandar todas, professor, por exemplo, lá, você fez uma contabilidade empresarial, gestão do agronegócio, por exemplo, não tem contabilidade empresarial, então, você vai fazer o que? Você não precisa mandar a emenda desse daí, mas se você quiser mandar também, pode ser que dê para aproveitar, nunca se sabe, tá, então, vamos tomar esse pequeno cuidado, é, é, não vai interferir ao Albuquerque pelo seguinte motivo, essas disciplinas estão dentro do projeto pedagógico do curso, vamos supor, você esteja fazendo agronomia, agronomia, eu tenho que pegar esse projeto pedagógico e enviar para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do seu estado, então, eu vou, vou colocar esse daí lá, aí você vai fazer o que? Ao finalizar o curso, você simplesmente vai levar as suas notas lá no CREA, por exemplo, e vai fazer homologação e você vai receber uma uma carteirinha, né, Vitória, Vitória também engenheira agrônoma, que vai fazer com que você possa trabalhar no seu estado, vamos deixar isso bem claro, ah, eu sou aqui, eu sou aqui, por exemplo, temos a Helen que está falando que ela é de Santa Anastácio, em São Paulo, sou de Santa Anastácio e apareceu um emprego em Uberaba, Minas Gerais, Helen, se você faz agronomia, uma coisa que vai acontecer é o seguinte, você não vai poder trabalhar lá, a não ser que você peça uma carta, a gente chama de passaporte, né, aí você pode trabalhar tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, mas isso tem que ser feito no CREA do seu estado, tá, é, é, a Helen, a Vitória já respondeu para você aí, tá, já colocou o telefone do, 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 polo de Presidente Prudente, né, Vitória? Tem diferença entre a nomenclatura de Engenharia Ambiental para Engenharia Ambiental e Sanitária? Albo quer que tem, tem, tá, Engenharia Ambiental você só vai poder trabalhar, por exemplo, com instalações, vamos colocar assim, com área de reserva legal, área de preservação permanente, área com manejo, né, ambiental, sanitário, o senhor vai poder trabalhar, por exemplo, em uma estação de tratamento elevatória, vai montar esses projetos, tá, então, são coisas que foram adicionadas e daí, isso daí vai passar para você, quando você fizer o seu, o seu creia, você vai ter o que? Atribuições que você vai poder, além de trabalhar no ambiental, ou seja, cuidar de uma área de preservação ambiental, fazer, uma coisa que é muito legal, agrônomo pode fazer, biólogo pode fazer, engenheiro ambiental pode fazer, é fazer censureamento de espécies vegetais, espécies animais de uma determinada região, vamos supor que vai fazer uma usina hidrelétrica, outra coisa, você pode, por exemplo, fazer a lagos, você sabia que eu, como engenheiro agrônomo, não posso fazer um lago, mas você, quando estiver formado como engenheiro ambiental, pode, tá, então, é muito interessante, mas nós, por exemplo, agrônomos, como vocês vão ter, nós vamos ver hidráulica, irrigação, drenagem, mas só que nós não vimos a questão de montagem de barragens, e vocês vão ver durante as suas disciplinas, durante o curso. o anônimo fez uma pergunta, vai ter estágio? Vai ter estágio, tá, os estágios estão de dois tipos, tá, nós temos obrigatório e o não obrigatório, e o não obrigatório, ele tem mais dois tipos, que é o remunerado e o não remunerado, vamos começar com o estágio não obrigatório, é o que vocês, por exemplo, podem verificar com alguma empresa para vocês irem adquirindo mais experiência na sua área, tá, mas eu vou deixar claro uma coisa principalmente para os engenheiros, tá, é um ponto muito crucial, principalmente os que tenham conselho, por favor, não façam trabalhos de um profissional que esteja no conselho, vamos a um exemplo, você está trabalhando numa casa agropecuária, você está no terceiro ano da agronomia e viu a disciplina de solos e você já sabe fazer o cálculo de análise de solo, aí aparece um cara com análise de solo e chega para você, você pode fazer o cálculo de adubação para mim? Pode, você pode fazer, só que tem um detalhe, se esse cálculo cai na mão do CREA e foi uma pessoa inabilitada, porque você ainda não terminou o curso de agronomia, você não tem o seu CREA, você não fez a sua RT para aquele produtor, o que acontece? Você recebe uma multinha salgada e pior de tudo, exercício ilegal da profissão. Sabe o que é isso? Você se torna persona não grata no CREA. Ah, mas eu fiz com ambiental, então vou fazer agronomia. Você pode terminar o curso de agronomia na hora que você chegar com o Tommy lá, eles não vão liberar o CREA para você. Porque você fez exercício ilegal da profissão. Então, tomem cuidado nos estágios não obrigatórios. Não façam trabalhos que são dos profissionais. Pode fazer algum, vamos supor, o cara chega para um agrônomo, entrega análise de solo e o agrônomo está fazendo e você, posso ver você fazendo? Pode. Ó, posso fazer junto com você e você faz o cálculo e ele vai falar, ó, você errou isso daqui, isso aqui. Aí, beleza, você está fazendo com o profissional do lado. Mas fazer sozinho, não faça. E daí nós vamos ter um estágio obrigatório, que vai ter uma determinada quantidade de horas que você faz sempre no último ano. Tá bom? É, espero que eu tenha respondido anônimo. Albuquerque, bem-vindo aqui. Nós estamos com uma distância grande. Vitória, o Albuquerque é da Bahia. Albuquerque é da Bahia. Falou onde, hein, professor? O Albuquerque. Segundo, me disseram que não tem, não teria diferença. Meu irmão é, meu irmão é, trabalha no CREA Paraná. Eu já fiz essa pergunta para ele. Ele falou que tem diferença na questão de atribuição. não é que nem a palavra agrônomo e engenheiro agrônomo. Isso é seis e meia dúzia. Mas, engenheiro ambiental, engenheiro ambiental e sanitário tem diferença. Porque o engenheiro ambiental não pode trabalhar dentro de uma estação de tratamento. E você, como ambiental, vai poder. O Aelen, já foi respondido, ela até agradeceu. É, Maren, Maren, desculpa, tá? Estando na agronomia, dá para fazer disciplinas que a engenharia ambiental, de engenharia ambiental e homologar no CREA as atribuições pertinentes a ela? Maren, primeiramente, termina a agronomia, aí você pode fazer engenharia ambiental e você pode adicionar dentro do seu CREA. Você fica com, é, você fica também apta a fazer esses movimentos. Um outro modo que você tem, por exemplo, segurança no trabalho, tá? Você pode fazer um curso e depois que você terminar o curso de agronomia, você colocar esse segurança no trabalho. Então, você vai ganhar essa aptidão de trabalhar com segurança no trabalho. mas aí você tem no que ir fazendo esses cursos e vai adicionando à medida que você for fazendo esses trabalhos, tá? É, mas por exemplo, só já avisando, tá? É, sou da agronomia, vou fazer civil. Tá? São áreas, o CREA consideram áreas diferentes. Tá? Área de biológica e área de civil. Então, são áreas totalmente diferentes, tá? Tailini, com quanto tempo de curso posso fazer estágio? Não obrigatório. Ontem. Tá? O não obrigatório, não remunerado ou remunerado, ontem. Tá? Existe, por exemplo, não sei se aí na sua cidade tem, Tailini, ou na região, tem o CIEE, isso é muito importante, entra no Google e digita. CIEE, tá? O Instituto Osvaldo Lodi e tem mais o PROI, tá? Esses são os mais conhecidos no Brasil. Entre nesses locais que eles têm esses estágios não obrigatórios remunerados, tá? Isso vai variar de empresa para empresa quanto que ele vai fazer, quanto que vai pagar, por exemplo. Mas você pode fazer o não remunerado também, tá? Então, você pode começar, poderia ter começado ontem, tá? É só você ter a documentação, pedir a documentação aqui para para a Unifatest que a gente já vai liberar para você. Já respondi essa questão do vai ter estágio, vai ter o estágio obrigatório lá para o último ano, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Plênio. eu sou técnico em aquicultura e tenho extensão na matéria de georrefrigenciamento. Tem aproveitamento nesse curso? Agora temos uma pergunta se você puder me falar, Plínio. Eu preciso saber disso daqui. Esse técnico de agricultura foi do ensino médio ou foi do ensino superior? Se foi do médio, não tem como aproveitar, mas se for um técnico em aquicultura superior, pode entrar com pedido de aproveitamento, tá? Desde que a emenda e a carga horária, tá? Consigam suprir no mínimo 50%. Georreferenciamento são 100 horas, tá? Então a tua disciplina, Plínio, tem que ter no mínimo 50 horas. Se tiver 40, mesmo tendo a carga horária, infelizmente, eu não vou poder acatar. Beleza? Espero ter respondido para você. William. Nossa, Vitória, depois que eu fiz a pergunta, choveu aqui. Eu sou obrigado a fazer os dois tipos de estágio ou não? William, não. Você não quer fazer, não quero fazer o não obrigatório. você não precisa fazer em momento nenhum, mas o obrigatório, como o nome já diz, você tem que fazer. Se você não fizer, você vai ficar retido até que você o faça. Porque você vai ter a nota do professor da disciplina e vai ter a nota do responsável técnico que vai verificar o que você está fazendo. então, você não precisa fazer o não obrigatório, mas o obrigatório, como o nome muito bem fala, tem que fazer. Nossa, Vitória, hoje a maioria da pergunta está para mim. Para caso de um aluno que consegue equivalência em algumas matérias por já ter graduação, esse poderá adiantar algumas matérias adiantando o término da graduação? Felipe, infelizmente, por normativa do MEC, isso não pode ser feito. Se você ficou com muitas disciplinas para trás, vamos supor, normalmente a gente usa um padrão de 75%. se você me entra com pedido de equivalência, nós chamamos aqui de adaptação, tá bom, Felipe? Se você não completar os 75% daquele ano, você fica naquele ano e você vai fazer os 25 que faltaram. Mas, se você completar 80%, você vai para o próximo ano, que você pode ter lá duas matérias só feitas, então você não vai fazer aquelas matérias, mas todas as outras você vai ter que fazer. Mas, professor, você falou 80%, então isso quer dizer, ficou matéria para trás faltando. Aí você vai fazer essas matérias num regime que nós chamamos de adaptação. Quando essa disciplina for disponibilizada, ela vai aparecer dentro do seu sistema e você vai fazê-la normalmente com o formato de adaptação. Beleza, respondi para você, Felipe. Infelizmente, nós não podemos te adiantar, porque o curso de agronomia, por exemplo, são cinco anos. O curso de química bacharelado, quatro. Então, eu não posso deixar você fazer em três anos. A não ser que você fez adaptação. Aí o que acontece? Na verdade, você fez adaptação do primeiro ano, mas o segundo, terceiro e quarto você vai fazer. Beleza? O Anonymous fez a pergunta aqui de novo, eu vou responder antes dos, tem outros dois para cima, mas eu vou responder aqui. Aonde posso fazer estágio? Anonymous? Depende do curso que você está fazendo, eu supor que seja agronomia. Então, você pode fazer, por exemplo, numa casa agropecuária, numa cooperativa, numa ATER, que é as empresas de assistência técnica, você pode fazer num banco, muitos locais que você pode fazer isso daí. Pode, por exemplo, vamos supor que tem uma indústria de ração, você pode trabalhar como estagiário nessa indústria de ração, mas aí, daquele modo que eu falei, tem o obrigatório com remuneração e o sem remuneração. isso você vai ter que verificar com a empresa ou se você for fazer por alguma dessas três empresas, dessas três grupos, organizações que ajudam na inserção de alunos como você para fazer o estágio. Plínio, posso te contar um segredo? Você está falando que é de Guajarabimim. Você sabia que tem padres aqui da Diocese da cidade de Maringá que trabalham aí em Guajaramirim? Tem duas paróquias que são com padres aqui da cidade de Maringá. Até teve um padre que eu conheço aqui chamado John Caruana que ele trabalhou aí, ele falou que a cidade é muito legal, mas ainda tem que evoluir muito e espero, Plínio, com você terminando o curso que você está fazendo, que você auxilie nesta evolução da sua cidade. Tá? É... Anônimos, posso adiantar matéria dentro do curso? Não. Tá? Existe uma sequência prática, uma sequência pedagógica na qual foi feita que você não pode pular. Tá? E um outro detalhe, nós fazemos um volume de padrão. Então, infelizmente, eu não posso te avançar a não ser que você peça aproveitamento, como nós já respondemos anteriormente. É... Guilherme, estou... Eu trabalho em uma empresa agrícola. Posso conseguir equivalência do estágio do estágio obrigatório? Guilherme, o estágio obrigatório é feito somente na época do estágio obrigatório. Você pode conseguir, no seu caso, você vai fazer um pedido, tá? E você vai pedir para diminuir a quantidade de estágio obrigatório que você tem que fazer. porque disso, ah, mas poderia aceitar o 100%, por que não aceitar o 100%? O estágio obrigatório tem duas funções. Uma, você verificar como que é o trabalho e, no caso de pessoas como você, Guilherme, que já trabalham na área, saberem que a agronomia não é somente numa empresa agrícola. Você pode trabalhar, por exemplo, com um produtor rural, você pode trabalhar numa cooperativa, pode trabalhar como um assistente técnico, pode abrir uma empresa de topografia. Então, é para isso que vai servir o estágio obrigatório. São esses dois pontos. Um, para a pessoa que nunca fez nada, fazer uma área e descobrir, nossa, que legal, gostei dessa área. Mas, no seu caso que você já tem, você pode aproveitar uma quantidade e fazer num outro local a outra parte para você ter uma ideia. Nossa, quando eu penso, Vitória, que vai acabar, começa a aparecer embaixo. Referente ao TCC no final do curso, ele será apresentado online ou será apresentado no polo? Até o presente momento, pelo que nós estamos sabendo, o TCC vai ser vocês apresentarem um artigo. Provavelmente, vocês vão ter que fazer essa apresentação no polo, caso não continue com esse problema que nós estamos tendo. Então, nós vamos informando a vocês sobre como que vai ser esse procedimento do TCC lá no quinto ano. Professor, posso começar meu TCC agora? Pode. se você tiver uma ideia legal, você pode já começar o seu TCC, montar o seu trabalho, vamos supor, adubação orgânica na cultura do alface. Então, você pode, por exemplo, fazer várias vezes repetições dessa cultura e daí você vai ter um dado estatístico incrível para você trabalhar na hora da tua apresentação do teu TCC. Então, sempre prestar atenção nessa parte. Então, lá no final do curso ainda nós não sabemos se vai ser apresentado online ou se você vai apresentar no polo. E se você vai entregar online ou se você vai entregar no polo. Estamos, infelizmente, né, à mercê da pandemia. É. Estágio obrigatório, Buquerque, no 9º e 10º semestre. E se eu não me engano, no 8º semestre também. Nós demos uma separadinha para você fazer em várias partes, tá? Mas se eu não me engano, no Buquerque, faz no 8º, no 9º e no 10º. Isso varia, infelizmente, isso varia de curso para curso. Tem curso que o estágio é feito no último ano. Tem curso que o estágio é feito. Gente, vou citar o exemplo de área da saúde. Vocês sabiam que é feito nos três últimos anos? tem estágio? Três anos de estágio. Chega a ser assustador a quantidade de estágio que eles têm que fazer, tá? Então, provavelmente, Albuquerque vai ser lá no final do curso. Beleza? Ah, quais as disciplinas? você sabia? A Vitória sabe? Eu lancei um livro chamado de pesticidas da vovó, Marnen, vai fazer umas duas ou três semanas, teve até uma live, a Vitória deve ter passado para vocês, como infelizmente você está entrando agora, depois vou pedir para a Vitória passar o link da live para vocês terem acesso, para vocês terem acesso, mas Marnen, você vai ter acesso, você vai ter acesso, tá? A agroecologia, tem uma disciplina de agroecologia, se você olhar no, no, na matriz curricular que está no site, você vai ver que tem uma disciplina chamada agroecologia, então você vai trabalhar ali e passo uma sugestão para você, existem cursos rápidos de 10, 20 horas, tá? Do Senar, por exemplo, que é muito interessante você fazer e daí isso daí vai melhorar ainda mais. E vem uma outra coisa que agora que eu me lembrei, obrigado por me lembrar disso, Marnen. Senhores, vocês estão tão preocupados com o estágio obrigatório e vocês estão esquecendo de uma outra coisa. Estão tão preocupados com o TCC e vocês estão esquecendo de uma outra coisa. Que eu estou lançando para os alunos presenciais aqui do curso em Paranavaí que eu estou sofrendo aqui para lançar. Atividades acadêmicas complementares, ou seja, cursos que vocês fizeram, esses mini cursos, como eu te falei, você também tem que fazer e você tem que apresentar os certificados desses cursos. Vai valer, vão supor estágio estágio obrigatório e estágio não obrigatório. Vale como atividade acadêmica complementar, mas você tem que enviar uma documentação para mim para fazer a validação e assim sucessivamente. Então, senhores, vão fazendo. Se vocês têm um congresso aí na sua cidade da área, vocês têm algum trabalho que vocês possam fazer, tem um curso que vocês podem fazer, mas, por exemplo, senhores, eu não vou aceitar corte e costura. Corte e costura não vai valer, por exemplo, para agronomia, engenharia ambiental, para a gestão do agronegócio, química, biologia, ou os outros cursos que estão nos assistindo aqui, não vai valer. Então, tomar um grande cuidado com isso, beleza? Isso mesmo, Albuquerque, você notou? 8, 9 e 10. Ah... vou pedir um favor para você, vai pensando nisso, porque nós estamos formulando o manual do TCC ainda, tá? Então, esses requisitos, essas sugestões vão estar lá nesse manual, mas eu posso passar uma ideia para você, tá? Você tenta já começar, por exemplo, esse exemplo que eu dei do alface. Você pode fazer de alguma outra cultura aí na sua região e trabalhar com ela, verificar adubação, verificar variedades, tá? Mas ainda, desculpe, nós ainda estamos no início, vocês ainda estão no início, estão iniciando, é o primeiro módulo que vocês vão estar fazendo. Então, isso daí vai ser muito assim complicado para vocês, por exemplo, Vitória pode confirmar aqui só no áudio, sem estatística dá para fazer, Vitória? não, professor. Viu? E vocês só vão ter estatística, eu acho que é no segundo ou no terceiro ano. Então, é muito complicado vocês fazerem, tá? Querem começar? Podem começar, mas dependendo, vocês podem fazer dados errados e na hora de jogar na estatística, que é um ponto crucial, vocês perderem tudo, tudo que vocês fizerem e tem que começar tudo de novo. então vai com calma, Marnem faz as disciplinas nesse presente momento, vai pensando na ideia do que você vai fazer quando chegar, por exemplo, você fazer a disciplina de METEP que você ainda não fez e foi no segundo módulo, né, Vitória? Eu não me lembro, eu acho que é o segundo módulo, né? Foi no segundo, professor. Então, METEP, estatística, ou a disciplina que envolve o que você vai fazer, então eu aconselho que você dá uma esperadinha que vai ser mais interessante pra você, tá bom? Deixa eu fazer um negócio aqui, pronto. É. Anônimos, posso te contar um segredo? Você fez aqui, tem vencimento com perda de validade das disciplinas pagas feitas, não é pagas, feitas muito anteriormente com mais de 10 anos para aproveitamento do curso de agronomia de acordo com o MEC? Rapaz, eu tenho um aluno que ele me apresentou o curso de contabilidade que ele fez em 1988. Né? Então, não tem perda de validade, principalmente se você estiver utilizando dessas disciplinas. Tá? Se você já fez um curso, tá fazendo agronomia, nós temos que aceitar os pontos que eu falei que tem que tem que ser validados, os que tem que ser corretos é o seguinte, carga horária. Tá? E emenda. Se não satisfazer pelo menos 50% da nossa carga horária e emenda, não tenho como aceitar. Não tenho como aceitar, tá? Então, esse é o grande ponto. E para terminar o Albuquerque, né? Já como ele iniciou, vamos terminar com ele. Gostei de você, tá, Albuquerque? Gostei de você, meus parabéns. Provavelmente, você vai ser um ótimo engenheiro agrônomo. Volto a falar a mesma coisa que eu falei para um outro aluno anteriormente, tá? Como você tem graduação, você é diferente daquele que falou de aquicultura. Eu não sei se é ensino médio, se ele fez um técnico médio, como um técnico agrícola, por exemplo, ou se ele tinha feito uma graduação. No seu caso, por exemplo, Albuquerque, você está falando que você fez graduação e de tecnologia em segurança do trabalho. Então, como é uma graduação é um ensino superior, tá? Você não vai ser o primeiro que eu vou fazer essa avaliação. Então, se você quiser entrar com o pedido para fazer essa avaliação, seria muito interessante. O... Vitória, você só pode passar quais são os pontos para que ele deve, né? No dentro do Matheus, só cita, não precisa nem abrir a tela, tá? Só cita onde ele pode fazer esse pedido. Isso vale também para os outros 19 participantes que estão no presente momento. Como é que eles podem fazer aproveitamento de alguma disciplina que eles achem que é... Vamos poder aproveitar? Você poderia falar isso para a gente? Só pode... Não precisa mostrar a tela. Se você quiser, beleza. mas não precisa... Não, professor. Eu falo aqui. Eles vão entrar lá no Aluno Net, né? Que é o site do WAE. Vão em protocolo e vão clicar lá em entrada de requerimento. Entrada de requerimento fica no cantinho esquerdo. Quando entra lá em entrada de requerimento, vai ter lá aproveitamento, né? de disciplina. Aí clica lá e depois vai ter o passo a passo certinho. Depois a secretaria vai estar entrando em contato. Análise de currículo. Análise de currículo, graduação EAD. Vai ter lá a opção dentro de entrada de requerimento. E a secretaria vai estar entrando em contato, né? Mandando um e-mail certinho para ele estar podendo mandar a documentação. Então, beleza, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Já deixo bem claro, caso as dúvidas ainda venham à sua mente, né? Podem contatar a Vitória, podem me contactar também, que nós vamos tentar responder o mais prontamente os seus avisos, tá? Peço só um favor para vocês, que eu sempre peço para os meus alunos. Gente, não é vocês mandarem a mensagem para a gente, a gente já está respondendo. Nós podemos estar com outros trabalhos sendo feitos, então, isso daí pode ser que a gente demore um pouco para responder, mas pode ter certeza. Nós vamos retirar as suas dúvidas. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Vitória, quer fazer um agradecimento aqui, deixar algum recado para eles? Sim, professora. Agradecer a presença de todo mundo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato e perguntando lá através do WhatsApp ou do e-mail também, do jeito que preferirem. Beleza, gente? Muito obrigado, boa noite e precisando da gente, então vamos estar sempre aqui para ajudar vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.